Shalom, shalom, amados. Hoje nós estamos no dia 10 do mês de junho do ano de 2022 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 11 do mês de Sivan, do ano 5.782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat. Portanto, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos aí entrando no sagrado dia do Shabat. O acendimento das velas para o dia de hoje se dará às 17 horas e 7 minutos. E a Ravidalah, o encerramento do Shabat, a passagem do sétimo dia para os seis dias comuns, nós estaremos aí amanhã às 18 horas e 4 minutos, ok? Nós estamos na nossa paraxá semanal, que é a paraxá nasceu, levante. E hoje nós estamos na nossa sexta aliar, a nossa sexta leitura. E na nossa sexta leitura nós vamos completar exatamente a continuidade das 12 tribos através dos seus representantes, para a nossa aliar de hoje. Então, ontem nós fomos até o quinto dia, portanto, fomos até o dia dos descendentes de Shabat. E hoje a nossa aliar, ela está no capítulo 7, na continuidade, e nós vamos ver aí do versículo 42 até o versículo 83, para nós estarmos aí dentro desse aspecto. Então, hoje, nós temos aí, no sexto dia, nós temos o descendente de Gade, no sétimo dia temos o descendente de Efraim, no oitavo dia, no oitavo dia nós temos aí o descendente de Menachê, no nono dia nós temos o descendente de Beniamim, e no décimo dia nós temos aí o descendente da tribo de Dan, no décimo primeiro dia nós temos o descendente de Asher e no décimo segundo dia o descendente, né? O líder dos descendentes de Naftali, né? Então, a nossa aliar de hoje vai até aqui no versículo oitenta e oitenta e três, onde nós temos aí, onde os líderes completam realmente a sua ida, né? De levar para a santificação do altar, né? As suas oferendas pessoais, né? Resumidamente, a oferenda dos líderes foram realmente, é, a travessa de prata, com cento e setenta, cento e trinta checalim, que corresponde à vida de Adão e que estabeleceu a primeira família, né? Então, a travessa de prata está qualificado para Adão e cento e trinta checalim foi quando a idade que Adão teve, quando ele constituiu família. Então, os detalhes aqui desta questão, nós temos a vida de Adão durou novecentos e trinta anos, incluindo muitas eras diferentes, seus descendentes tiveram personalidades também diferentes. É, a outra oferenda foi a bacia borrifada de prata, né? Com o seu valor de setenta checalim e ela está conectado diretamente com a vida de Noah e os detalhes é que Noah testemunhou de perto tanto a destruição do mundo quanto o estabelecimento de um mundo novo, contendo as setenta das nações diferentes. A outra oferenda foi a colher de ouro com o valor de dez checalim e cheia de incenso, que está conectado diretamente à Torá. E os seus detalhes é que a Torá é a única unidade, contudo, ela é dividida em dez mandamentos, onde contém as seiscentas e vinte letras, que está conectado com os judeus e os não judeus. E dentro desse aspecto também os seiscentos e treze mandamentos que foi otorgada ao povo judeu e as sete leis universais para os não judeus. A outra oferenda, aqui nós temos esses primeiros itens aqui, que são exatamente objetos inanimados e agora nós temos aqui a questão dos animais, onde nós temos a questão de um novilho, um carneiro e um cordeiro, que representa exatamente Avraham, Itzarraque e Iácovi. E o detalhe é que os três filhos patriarcas, né? Que geraram todos os judeus que existiram ao longo das gerações até hoje, né? Então, é essa conexão. Depois nós temos a oferenda de pecado, que está conectado com o perdão pela venda de Iosef. E a característica é que cada um dos irmãos de Iosef participou na sua venda de modos também diferentes. Por isso, cada um necessitava uma forma diferente de perdão, né? Então, nós vemos aí o agir, né? E continuando com a oferenda dos líderes, nós temos aí finalmente a oferenda de paz, que está conectado com Moshe Arão e os sacerdotes, os levitas e os israelitas. E a característica é que tanto Moshe quanto Arão, alcançaram a paz por métodos também diferentes, é verdade e compromisso. E existem três tipos de judeus, mas todos são necessários para a oferenda de paz. Então, esse é um resumo que nós temos aqui sobre a questão dos objetos inanimados que levaram para a dedicação do altar e os animais que levaram como sacrifício para a dedicação do altar, ok? Os irmãos, perdoem aí que hoje realmente a nossa situação da rinite alérgica está mesmo bem aguda. E a nossa palavra do nosso Reb sobre essa aliada de hoje, o nosso Reb traz uma palavra muito fantástica sobre isso e ele diz, né? A Torá faz com que o mundo viva, ok? Que o mundo viva. Então, os príncipes, eles levaram dois tipos de oferendas, exatamente os objetos, né? Os recipientes de prata, ouro, farinha, azeite e incenso. E também eles levaram o segundo tipo de oferenda, que são os animais, os bois, os carneiros e os cabritos. Os animais é que foram consumidos total ou parcialmente pelo fogo celestial, que descia no altar, mas não os objetos inanimados, né? Então, no sacrifício dos animais, o fogo celestial se manifestava. Quando o sacrifício era para ser completamente consumido pelo fogo, ele era consumido completamente. Quando era parcialmente, então era parcialmente. Mas os objetos inanimados não tinham esse efeito. Então, o nosso Reb Menachemendu, o Tzadik, o justo da nossa geração, ele fala que os objetos inanimados, eles representam a era sem vida. Uma era sem vida. Então, que era esta? Que era, era, esta, né? Até ficou interessante aí, né? Ou melhor, né? Que tempo era este, né? O tempo sem vida. Uma era sem vida. Então, o nosso Reb Menachemendu fala que é exatamente o tempo que existia antes da entrega da Torá. Era um tempo sem vida. Quando o mundo físico não podia ser permeado pela divindade, né? Não houve, ainda não tinha acontecido o casamento do céu e da terra. Ainda não tinha acontecido o casamento do divino com o humano, ok? Então, o fato de os animais serem consumidos pelo fogo divino, pelo fogo celestial, simboliza exatamente o nosso tempo presente, a nossa era atual. Ou seja, a nosso tempo pós-sinai, pós-outorga da Torá. Na qual os objetos e o mundo físico, em geral, podem ser santificados. Por meio do Michikã, o tabernáculo no deserto, depois, posteriormente, né? O sucessor do Michikã, que foi exatamente o Beit Hamikdash, né? O templo sagrado em Jerusalém. E do próprio santuário para Deus, que todos nós construímos em nossa vida e em nossas esferas de influência. Revela-se, no mundo físico, a vitalidade divina. Então, nesse aspecto aqui, né? O nosso Reb Menar Remendel fala que, nesse mundo físico, se manifesta dessa forma, a vitalidade divina. Então, por isso, as nossas preces diárias são importantes para que nós estejamos, realmente, trazendo vida a nós mesmos, ao nosso mundo, ao nosso redor e aonde nós estivermos. Então, portanto, né, amados, nessa breve mensagem aqui, né? Da nossa sexta aliá. Fica aqui, então, o registro dessa mensagem do Reb, complementando toda essa palavra da sexta aliá e das seis leituras até aqui, para que nós possamos, realmente, compreendermos essa realidade. Nós precisamos dar vida àquilo que fazemos. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar morrer, por assim dizer, a presença divina em nós, né? A nossa alma não venha a secar-se, mas que nós possamos, realmente, estarmos vivendo aí na presença maravilhosa do Eterno e servindo o Eterno a cada momento do nosso viver. Não esqueça que o acendimento das luzes de hoje será às 17 horas e 7 minutos. E a Ravindalah amanhã, a separação do sétimo dia para os seis dias comuns, acontecerá às 18 horas e 4 minutos. Ok? Então, a você, família, as comunidades, nós desejamos aí um Shabbat Shalom precioso, maravilhoso, com muita proteção, saúde, vigor, com muita presença divina e que ele venha a fortalecer cada vida nesta jornada monoteísta, para que nós possamos servir cada vez mais com toda a nossa ousadia, coragem, com todo o nosso amor, com todo o nosso entusiasmo, alegria e coisas semelhantes a estas, né? Então, portanto, não vamos deixar realmente de servir a Hashem. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, nós temos que nos manter firmes, inabaláveis, na promessa do nosso Deus. Shabbat Shalom! Até amanhã, com a graça e a misericórdia do nosso Soberano.